E eu já queria saber de cara do senhor se a cabeça do Paulo Vanderlei está mais em Santiago ou está mais em Paris? Cada hemisfério está num canto, sabe? Na verdade, Santiago, para nós da administração, já está acontecendo há muito tempo. Esse é um planejamento de sete anos anterior ao evento e os últimos dois anos, muito forte. O nosso staff, o pessoal de frente de campo já viaja agora dia 5, dia 1º de outubro, para a abertura no dia 20. Já até viajaram, então, quando o programa for ao ar. Ah, mas vai ser verdade, vai ser verdade. Mas está tudo caminhando bem, uma delegação grande, uma delegação preparada, uma meta de manter e superar em número de medalha, mas manter a posição que nós obtivemos em 2019, que foi superior a 2015. E é sempre essa a nossa meta, sempre avançar cada vez mais, sempre à frente. Tem outras pessoas, outros atletas e outras equipes surgindo. As surpresas, né? De vez em quando aparecem. Exato. Não, de vez em quando. E a gente mapeia. A gente não... Às vezes, quando a pessoa fala, ah, mas que surpresa... Não, aqui dentro, nos bastidores, a gente está sabendo que aquilo ali está... Está dando resultado. Está dando resultado. Então, é previsível, né? A nossa área de esporte, conduzida lá pelo Neil Wilson, pelo Kenji, eles mapeiam tudo isso. Então, a gente tem constantemente e quase que instantaneamente... Quem que pode ser uma surpresa em Paris é que, para vocês, não será uma surpresa? Marcos Almeida. Tiro com arco. A ginástica rítmica feminina está muito, uma ascensão muito boa. São duas modalidades que a gente está tendo um olhar, né? Assim, bem próximo com eles, né? Junto com a confederação, junto com as atletas. É uma possibilidade concreta. A água, já que o senhor deu a deixa, é uma preocupação depois dos últimos resultados internacionais? Ou falta de? É um esporte individual, né? Como eu disse, as surpresas podem acontecer, tanto para menos quanto para mais, né? Vimos o caso aí da Ana Marcela, que é um fenômeno. Eu não sei como é que aquela menina não consegue fazer o que ela faz, pelo amor de Deus. É uma das maiores atletas da escola. Nossa senhora. E longe. Olha, tem se falado na questão do desporto aquático, na questão do vôleibol, entendeu? Mas é cíclico, gente. Ninguém consegue estar o tempo todo no topo, né? No topo. É muito difícil chegar assim, no topo. É muito difícil se manter por muito tempo, né? Mas vai dar certo. Há uma diferença gritante, em termos de postura, sua em comparação ao Nuzma. O Nuzma, ao final de uma edição dos Jogos Olímpicos, ele era meio corneteiro. Ele criticava publicamente quem não tinha ido bem, a modalidade que não tinha ali atingido as expectativas. O senhor parece mais na sua, mais comedido, pelo menos publicamente. Primeiro, o senhor concorda comigo. E segundo, como é que é internamente a sua cobrança em relação às confederações e federações? Eu não sou bonzinho. Não sou bonzinho. Eu apareço ser bonzinho. Eu apareço ser calmo. Eu sou controlado. Agora, internamente, temos uma sinergia com a minha equipe muito grande. A gente sai junto e tal, debate e tal. Mas no tete-a-tete tem que mostrar resultado, sim. E eu cobro isso deles, tá certo? Cobro numa coisa assim, e aí, como é que está acontecendo? Por quê? Ele explicou, ok, está entendendo. Mas vê se melhora. Mas não tem tido essa necessidade. Mas eu realmente, internamente, eu cobro bastante. É no tete-a-tete, num grupão. Eu faço isso realmente. Tem dado certo. A Ana tinha ótimas ideias. Sim. Mas facilmente poderia ser tirada tanto que foi. E talvez não tivesse os meios políticos para realizar as ideias. Exato. O respaldo. O Fufuca não é exatamente uma pessoa do esporte, mas é um político. É mais importante você ter o que o Fufuca tem do que o que a Ana Moza tinha? No meu ponto de vista pessoal, é melhor ter um político lá dentro. Um político que tem a visão esportiva. Ele pode não ser um desportista. Ele pode não jogar nem bola. Aliás, eu não sou péssimo de bola, tá? Eu não entendo nada de bola. Mal, mal, eu jogo bola nos outros. Bom, mas ele tem essa possibilidade de conversa, de diálogo e tem relacionamento. Ele fala com o Congresso, ele fala com a Câmara, com os seus parceiros, entendeu? Ele, no mínimo, vai ser mais escutado, gente. Se vai fazer, se não vai fazer, é outra história. Mas o mecanismo, as condições, ele tem. Ele pode chegar numa Câmara e dizer, olha, gente, preciso disso aqui. Vai falar com o Ministério da Educação, vai falar com o Ministério da Comunicação, a Casa Civil. A facilidade é muito grande. Não basta você querer, você tem que ter as ferramentas para isso. E ele tem essas ferramentas. Eu estou dizendo, tem o voto de confiança da comunidade esportiva? Tem. Vamos ver, ele tem que trabalhar, ele tem que mostrar, né? A gente está falando de dinheiro nessas confederações, mas também tem a parte da governança. O senhor já esteve do outro lado e agora o senhor está do lado com o presidente do COBE. Como que o senhor enxerga e lida com os problemas que muitas vezes aparecem nessas confederações? A gente teve a CBB com problemas recentes de afastamentos, teve problemas com a CBB, no caso o Wallace, com o afastamento do presidente, até com o risco das seleções não poderem jogar. Temos agora o caso do skate, que é um outro caso de presidente afastado por críticas à Federação Internacional. Como que o senhor lida com esses casos dentro das confederações esportivas, nessa parte de governança, que chegam na parte de ética algumas vezes e tudo mais? Cada uma dessas situações que você colocou, dá para a gente discutir aqui um tempinho, tá? E todas elas têm os prós e os contras, enfim. Eu sou muito de fazer, de mostrar. Não estou aqui sendo aqui o... não vou ser canonizado, tá? Não sou o candidato a Beato, nem vou ser canonizado. Mas o que eu solicito que eles façam é exatamente o que nós estamos fazendo dentro do COBE. O cuidado que nós temos com o recurso, com o dinheiro, com os controles, com a fiscalização, porque nós somos fiscalizados o tempo todo, gente. É Tribunal de Conta da União, é AGU, é CGU, todos os usos da vida estão lá no COBE. Aliás, a parte financeira, o Tribunal de Conta da União, ele clica lá e vai saber o que o basquete recebeu, o que a aquática recebeu, o judô recebeu, onde gastou e se está em dia ou não. Eles têm esse controle sobre nós. Nós somos muito bem controlados e fazemos questão disso. Então, o que nós fazemos, o que nós realizamos, a gente exige das confederações também. E nesse caso, o próprio GET, Gestão Ética e Transparência, tem pontuação. Então, eles têm que dizer se eles têm o seu estatuto aí em ordem, se eles têm conselhos, se isso e aquilo ou outro, se as prestações de contas estão em dia. Tem confederação que entra, que a gente fala, entrou no vermelho, meu amigo, por que entrou no vermelho? Faltou um detalhe da prestação, não recebe, para de receber, só recebe quando volta à questão normais. É a história, não basta ser honesto, tem que demonstrar que você é honesto. O tempo todo. A minha questão, presidente, é com referência às novas modalidades. Há uma tendência do Comitê Olímpico Internacional de atrair os jovens. Então, por isso, entrou a escalada, entrou o skate, entrou o surf e a gente viu que isso foi um estrondoso sucesso em Tóquio. O Brasil se dando muito bem, inclusive, em surf e skate. E fala-se em outras, agora vem o breakdance, fala-se em outras modalidades. Uma delas, que tem uma comunidade muito grande, uma comunidade que também gera muito dinheiro, tem muita grana envolvida. E esportes, esportes eletrônicos. O que o senhor imagina a respeito? E que vão estar agora nos Jogos Pan-Americanos. E o Brasil vai levar uma dupla no futebol, né? Vai demorar um tempo para eles serem considerados esportes. O senhor é favorável? Não. Não. Eu não posso ser, os 73 anos que vou fazer agora há pouco tempo, ser favorável. Eu não vejo você praticando o esporte com teclado e você baixar a sua taxa de triglicerídeos, etc. No esporte você consegue. Estou fazendo um exemplo muito tosco, tá certo? Mas é assim, uma grande fonte de renda, é um mega negócio. Eles não precisam do mundo olímpico para se fortalecer. Definitivamente não. Não, não precisa, eu não sei por que essa vontade... Gente, eu não faria. Se eu fosse ele, eu não faria. Fica aqui com a gente, a gente faz da forma que a gente quer, atende o público que nós queremos, o público que está cada vez maior. Não sou contra, não sei jogar. Eu fui assistir, eu fui o único presidente do Comitê Olímpico do mundo, exceto o de Singapura, o presidente do Comitê Olímpico de Singapura, que assistiu a Semana Olímpica. Eu estava presente, eu assisti. Então, eu posso falar do que eu estou dizendo. Inclusive, naquele evento, que teve o aval do COI, não tiveram os principais jogos que realmente dão o business deles. Não são associações esportivas, são empresas, é privado. Gente, eu não estou brigando com os caras. Na hora que o Comitê Olímpico disser assim, vai ter, nós vamos fazer a melhor equipe do mundo aqui dentro do Brasil. Mas, por enquanto, não. Enquanto o Comitê Olímpico não bateu o martelo, não. E aí E aí E aí Obrigado.